Durante visita à nova sede do Hospital de Amor da Amazônia em Porto Velho, o ministro da Saúde Gilberto Walsh liberou R$ 660 mil para aquisição de seis caminhonetes para prevenção e controle de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e apoio a visitas domiciliares em seis municípios. Nós estamos anunciando aqui mais seis veículos para as cidades, são seis cidades que receberão um veículo, uma caminhonete de cabine dupla para vigilância epidemiológica, então desses municípios estão em investimento de mais de R$ 600 mil e o apoio do governo federal em termos de R$ 14 milhões para o hospital para que haja um funcionamento e um melhor atendimento. A visita contou com a participação de autoridades e pessoas ligadas ao tratamento do câncer em Rondônia. O hospital começou as atividades em 2017, utilizando o HB, que continua recebendo as internações e realizando os procedimentos cirúrgicos com todos os atendimentos pelo SUS. Com o término da obra, agora poderá atender mais pessoas. A partir do segundo semestre, nós começamos a terapia primeiro de agosto e vamos começar o novo conceito de câncer com o centro cirúrgico UTI e internação. Também em final de agosto, começo de setembro, vamos devolver o nosso serviço que está dentro do hospital de base para o hospital de base, mas tem um porém nessa história. Então, por esse motivo que o ministro está aqui, que nós vamos cadastrar esse serviço como chamado CACOM, que é um centro completo de câncer que tem um orçamento dobrado e que tem uma capacidade de atendimento de todo o serviço de câncer, capaz de 95% do câncer que vai para Barretos hoje, ainda vai hoje, não ir mais a partir de setembro. Procedimentos ambulatoriais como consultas e exames e de imagem, além de tratamento de quimioterapia e radioterapia, já são oferecidos na nova sede, que deve ser concluída ainda este ano. Nossa expectativa é de fazermos esse hospital funcionar plenamente. O estado de Rondônia tem uma grande parceria com o hospital, um trabalho iniciado lá no início do trabalho do governador Confúcio Moura, lá em 2011. Nos cabe aqui agradecer ao doutor Henrique por ter vindo para cá. Tem alguns pequenos ajustes aí, mas com certeza nós vamos ter a sabedoria de fazer a escolha daquilo que é melhor para a população. É um hospital que nós estamos brigando junto ao Ministério para tornar um CACOM, um centro de referência aqui na região norte de um grande hospital, que possa estar auxiliando os estados vizinhos e todo o estado de Rondônia. Ainda em Porto Velho, o ministro da Saúde assinou o documento que prevê a liberação de um milhão de reais para o município construir uma unidade básica de saúde por meio do programa Requalifica UBS. Para nós é uma alegria poder estar dando essas condições ao povo de Rondônia, principalmente o povo mais sofrido, aquelas pessoas que têm que ir a 3 mil quilômetros para fazer o tratamento de câncer. Em Rondônia, infelizmente, nós ainda temos o maior índice de pessoas com câncer. E é importante, é muito bom hoje a instalação desse hospital definitivo com todo o credenciamento, com todo o equipamento que nós tínhamos que fazer lá em Barreto, fazemos aqui hoje em Rondônia. A bancada federal tem ajudado verdadeiramente, o senhor já liberei 2 milhões e meio para cá de emendas individuais, a deputada Barinho e os demais parlamentares. E agora a bancada coloca uma emenda prestando de 42 milhões em positivo para ajudar aqui no Hospital do Câncer da Amazônia. Acho que a partir de setembro ele começa a funcionar com toda a sua plenitude, inclusive fazendo cirurgias pesadas na área do câncer também. É uma bênção para a Amazônia e uma bênção para a Rondônia. É um hospital importante para o país inteiro, porque quando nós trazemos de volta os pacientes de Rondônia que hoje estão sendo tratados em Barreto, vai também abrir espaço lá em Barreto para que possa aumentar o atendimento lá. E para nós é uma necessidade urgente o funcionamento e o credenciamento desse hospital para que ele possa atender a toda a população de Rondônia.